222 milhões de estudantes com estudos interrompidos. De acordo com o Fundo da ONU para Educação em Situações de Emergência, este foi o número alcançado em 2022. A cifra é quase o triplo da registrada em 2016. Quando você não vai à escola, você está muito exposto a ser, se você é um menino, recrutado à força por grupos armados, grupos terroristas, milícias, grupos governamentais. E se você é uma menina, você está exposta a fazer parte da violência de gênero em casa, violência sexual, tráfico humano, casamentos precoces e nascimentos prematuros. Um terço desses alunos estão completamente fora da escola e mais da metade vão para a escola sem atingir um nível mínimo de proeficiência, especialmente em matemática e leitura. Segundo as Nações Unidas, o aumento nos últimos seis anos está relacionado à pandemia do coronavírus, mudanças climáticas e persistência de conflitos armados. Na maioria dos casos, mais de oito em cada dez, as crianças e jovens vivem em áreas onde o conflito dura anos, como Síria, República Democrática do Congo ou Afeganistão. O conflito em andamento na Ucrânia, que afeta a escolaridade de 5,7 milhões de alunos, também contribuiu para o aumento observado neste ano.